Conselho de Imprensa Timor-Leste, Sucilis Vagnar, Conselho de Imprensa, Niamba, Autoridade, Reua. E te acompanha a informação completa. Presidente, Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva, Gutarra, Satetem. Conselho de Imprensa, rola papel importante, rola de grande independência editorial e órgão de comunicação social, Sira. Use intervenção política na economia. A independência editorial, órgão de comunicação social, Sira, ou se intervenção política, ou é política, ou é econômica. Rápido, a visão é que existe, e há timor, incluindo a plataforma como lá, Sira. Contigo, os jornalistas, Sira, não se recomem, nem baseia base na decisão editorial, se tem relação a si, nem aosta com a orientação dos infantis políticos, ou a orientação dos ministros, ou a orientação dos companhia. E também, com a consciência de minha, se diz, ato garante, claro, se é o ato garante, cada público, de um dos cidadãos, se repete, lei, notícia, rola, rara, no caré, no izão, nem se repete a informação, e devem, que nós, não vamos, que a informação devem, ou uma comunicação social, Sira, ou seja, nem, nem baseia na fatos. Presidente da Autoridade, Raio A, Arseno Paesão Bano, afirma, Conselho de Imprensa, nesse serviço importante, Rory Garante, é profissionalismo, serviço, jornalismo, união, um nivel ator, informação, niveloso, para o público. A minha atividade industrial, eu tenho desenvolvimento de um casco, a minha ritmo não compara, ou quando falarei notícia em distrito, sim, quando o nosso município, o nosso município, não é, não é, aqui, e tudo, atividade para desenvolvimento de um preso, mas também, notícia, não se revoca, não é, aqui, é, não é, aqui, não é, aqui, mas, a gente, vá, a autoridade, mas, vá, a atividade que eu, vá, a impunidade, também, nós, somos, o nosso presidente, há, ele, Cara, com relação, vida, a população, Latínia. Bano, um, se recomenda, para o Conselho de Imprensa, atallar, para a informação, para o jornalista, no órgão comunicação social, Não é melhor produzir notícias de qualidade para o consumo público. O seu e-curso é Paulino Márquez para RTTL.